O nosso quadro de saúde hoje, saúde bucal, vai ser a respeito de um assunto que os nossos telespectadores estão pedindo muito, inclusive telespectadores que já tem o implante, mas que sempre passam por algumas dificuldades e até algumas dúvidas de como limpar o seu implante. E olha gente, isso é um assunto muito sério, porque um implante que não é feito uma limpeza adequada, assim como uma escovação inadequada, isso pode trazer muitos problemas, mas não sou eu que vou solucioná-los não, e nem ensinar nada. Eu estou aqui mais uma vez com a doutora Maria Cláudia e o Edson, que vão nos dar excelentes dicas de como nós podemos manter, vamos dizer assim, um hálito saudável. Porque gente, essa história dá altos bafões, hein? Tudo bom, Fabiola? Tudo, e com vocês? Tudo certo? Tudo bem, tudo certo. Pois é, os nossos telespectadores têm muitas dúvidas sobre como limpar os implantes. Certo. A gente vai ter que dividir a implante daquele implante que é unitário, dente a dente, e aquele implante de quem já perdeu todos os dentes é feito todos unidos, né? Eu vou começar por esse unitário, dente a dente. Esse, a higienização dele é feito igualzinho um dente natural, porque na realidade ele fica igualzinho um dente natural, né? O implante, o pino vai ficar dentro da gengiva, dentro do osso, o dente em cima sai daquele pino e como se fosse a raiz do dente, então a higienização é a mesma coisa, igual. Então, primeiro, vamos ver, tem que escolher uma escova adequada, né? A melhor escova é aquela toda retinha, aquela bem tradicional mesmo, não cheia de coisa. A escovação, já vou mostrar aqui, já vai servir pra quem não tem implante também. Vai servir pra quem tem os dentes naturais também, peguei aqui duas próteses pra mostrar. A escova deve ficar inclinada 45 graus em direção à gengiva, sim, e deve girar no sentido da ponta do dente, tá? É esse movimento aqui. No começo é bem difícil, ah, demora, ah, é complicado, mas depois que tu te acostuma, aquilo vira um hábito e tu já consegue fazer tranquilamente, tá? Dez vezes em cada lugar. Então, se a escova pega aqui, geralmente, três dentes, dez vezes aqui, põe pra frente, dez vezes aqui, nos dá frente também, mesma coisa, inclina assim, dez vezes assim, aí vai lá pro outro lado, a mesma coisa. Mas não tem que tirar o implante pra limpar? Não, implante individual não precisa tirar, higieniza igual o dente natural, higieniza em casa, vem de seis em seis meses, o dentista ele vai fazer a limpeza igual ele faz em dente natural, que todo mundo deve fazer a limpeza no dentista de seis em seis meses, a higienização, né? Embaixo a mesma coisa, o mesmo movimento, aqui pelo lado de dentro faz assim, pra conseguir higienizar. O que que tem que fazer também? Usar o fio dental, tá? Que implante, que é individual, passa o fio dental normal, tá? O fio dental, o importante é não passar em cima da gengiva, não empurrar ele em cima da gengiva. Então, tu vai botar aqui entre os dentes, puxar em direção a um dente e limpar aquela parede do dente. Como se estivesse escovando mesmo, porque o fio dental, ele não serve pra tirar aquele resíduo, pedaço de carne que tem lá no meio do dente, ele serve pra limpar a parede do dente. E depois tu coloca no mesmo espaço, encosta no dente do outro lado e faz o mesmo movimento. Isso em todos os dentes, que daí tu tá ajudando a limpar aquele espaço que a escova não consegue chegar. Em espaços mais difíceis também, tu pode usar a escova interdental, que é essa escovinha que tu compra na farmácia, e ela vai passar entre os dentes, ó. Entre os dentes, ela limpa. O que mais é importante? Se a pessoa tá acostumada a tomar água da torneira, ou água filtrada, ela não precisa fazer bochecho com flúor, porque a nossa água, ela é floretada. Então, a pessoa não pode. Agora, aquelas pessoas que tomam água mineral, só tomam água mineral, tem que fazer bochecho floretado daí. E o importante desse bochecho floretado é que não tenha álcool. Então, ah, eu vou lá no supermercado comprar um flúor. Compro um flúor sem álcool. Quantas dicas importantes a doutora Maria Cláudia está dando para nós, hein? Agora, por exemplo, qual que é a dificuldade de se limpar quem tem prótese total? A prótese total daí é essa aqui, né? Que ela é feita, colocada e ela fica fixa aqui. O que que vai ter que usar? Além de fazer aquela escovação normal, como se fosse dente, escovar ela toda, tá? Vai ter que usar um passa-fio para limpar aqui a parte de baixo dela. Passa-fio esse aqui, tu compra também no supermercado. Ó, coloca o fio e ele serve só para a guia do fio, tá? Coloca aqui entre a gengiva e a prótese, vai sair lá atrás e o fio vai ficar aqui. Ó, aí eu vou conseguir limpar a parte de baixo dela. Aí serve bem a escovinha interdental, que ela passa aqui embaixo. A escovinha interdental aqui a função é boa. Existe também um aparelhinho que a gente indica, que é um jato d'água. E esse jato d'água vai passar aqui embaixo e vai limpar toda essa região. Então a higienização é um pouquinho mais difícil, porque tem que limpar essa parte aqui de baixo, que não entra o fio, né? Mas é tranquilo, fazendo e de seis em seis meses vir no dentista. Aí sim, aí a gente tira essa peça, tira, vai lá para o Edson, ele dá polimento, deixa ela novinha de novo e a gente parafusa de novo e fica zero quilômetro. Aí você entra também. Sim, aí eu entro. E o que é interessante no planejamento dessas peças, nós temos o recurso de usar algumas máquinas, né? Que venham a contribuir com isso, em termos de adaptação. Então a adaptação hoje, a gente frezando através de um computador, ela emite uma mensagem para uma máquina, a máquina vai frezar essa peça, então a adaptação para os componentes do implante fica bem preciso. Então fica mais difícil grudar resíduos de alimento ali, né? Na higienização, assim, ele já vai saindo. Então essa máquina vai buscar precisão no encaixe. Não vai existir aquele gap, aquele espaço para acumular resíduo, bactéria em si. Então é bem tranquilo para nós, porque nós temos esse tipo de equipamento e esse equipamento nos dá segurança e conforto para o paciente. E a cada seis meses visitando o dentista, a doutora Maria Cláudia faz esse tipo de procedimento. Então os resultados são bem legais, bem legais mesmo. Legal, é sempre pensando no paciente, né? Isso, porque o que dá mau cheiro na boca, que dá um mau hálito quando vem dos dentes, né? É o acúmulo de resíduo. E quando tem essa fresta entre prótese, implante ou prótese, raiz de dente, ali acumula muito resíduo. E daí com essa higienização não consegue tirar. E isso dá mau hálito, isso dá mau cheiro, isso incomoda. E também prejudica a gengiva. Mas também tem pessoas que não sabem ainda que a nossa língua também deve ter uma limpeza adequada. É, né? Sim, a língua ela merece a higiene igual dos dentes, né? Então toda vida que tu fizer a higienização dos dentes, a escovação, que deve ser no mínimo três vezes ao dia, no mínimo, tu tens que fazer a higienização da língua também. Existem os raspadores de língua, que é um instrumento que tu passa na língua e vai tirar todo aquele resíduo que fica, geralmente fica esbranquiçado a língua. Todo aquele esbranquiçado tu vai tirar com aquele instrumento, que é resto de alimento, acúmulo de bactéria, aquilo ali dá muito mau hálito. Então também tem que ser higienizado. Mas o mais importante é você saber que, seja lá qual for o seu dentista, seja lá quem atender você, o mais importante ainda é prevenir. Mas se você quiser também fazer uma boa limpeza e se você tiver mais alguma dúvida, não hesite em procurar a doutora Maria Cláudia e o Edson, que essa dupla é invencível, é infalível e é disponível. Isso é o mais legal que eu adoro nessa dupla aqui. A gente agradece mais uma vez a participação de vocês, no nosso programa, mas voltaremos com um tema também, que é um pedido do nosso telespectador, que é uma surpresa para o próximo programa, né? Isso mesmo, o próximo. Ficamos então aqui com mais um quadro de saúde bucal, pensando que a saúde começa pela boca. E aí E aí E aí E aí E aí